Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um cookie com gotas de chocolate muito gostoso Aquele cookie de chocolate que você não para de comer de tão delícia Quer saber como a gente faz? É só continuar assistindo o vídeo Música Vamos colocar nosso trigo em uma travessa Com o trigo vamos colocar o nosso sal e o nosso fermento Vamos misturar tudo e vamos reservar o nosso trigo com o fermento e o sal Agora vamos colocar nossa essência de baunilha As duas gemas Nosso açúcar Açúcar mascavo E os nossos dois ovos inteiros Agora vamos misturar tudo Música E agora vamos colocar nossa manteiga derretida Música E vamos misturar tudo Agora com uma peneira Vamos peneirar nosso trigo Coloca um pouquinho Música E mexe Vai peneirando aos poucos Colocando e mexendo Música Nossa massa está pronta Agora é só tampar E vamos levar por uma hora na geladeira Bom pessoal A massa está pronta Essa é a consistência Como se fosse esfarelando Depois de uma hora na geladeira Ele vai ficar dessa forma aqui Para a gente poder modelar Cortei a barra de chocolate em cubinhos Então pessoal Como vocês observaram Eu não coloco chocolate na minha massa Eu só faço a massa E depois eu coloco os chocolates em cima Mas é opcional Se você quiser colocar já o chocolate na massa Você pode colocar Terminou a massa Você coloca o chocolate Mexe E depois coloca por uma hora na geladeira Então vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Como que a gente faz Com uma colher A gente vai pegar um pouquinho de massa Só um pouquinho Ó Vamos fazer uma bolinha E vamos amassar essa bolinha Ó Amassamos a bolinha E vamos colocar na forma untada Então a gente faz todas as bolinhas primeiro Colocamos na forma E depois a gente coloca Opa E depois a gente coloca o chocolate Depois a gente coloca, filho Tem que colocar agora? Essa receitinha dá bastante cookie Enquanto você vai fazendo as suas bolinhas de cookie Você já coloca o seu forno para aquecer E coloca assim, ó Uma distância boa entre eles Porque senão a hora que ele começar a assar Ele vai dar uma aumentada de tamanho E pode grudar tudo, tá? Então você deixa um bom intervalinho entre eles Agora a gente vai colocar para assar Dez minutinhos e está pronto Ó pessoal, o ponto certo de tirar o seu cookie É quando essas bolinhas já estão douradinhas, ó Dez minutinhos é o tempo certinho para ele ficar no forno Ó pessoal, então ficou assim Nossos cookies de chocolate Muito gostoso Mostra seu cookie Muito gostoso Glocante Muito delícia, gente Eu espero muito que vocês façam essa receitinha Me deixa nos comentários se vocês gostaram Se foi fácil para vocês fazer Porque é muito fácil e muito simples E muito gostosa Muito gostoso, filho? O seu cookie? Mostra lá seu cookie Muito delícia, gente Então espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, filho Tchau